Olá, boa noite telespectadores da Record News Espírito Santo e da TV Sim, ouvintes da Rádio Massa e da Rádio Sim e internautas do portal simnoticias.com.br. Sejam todos bem-vindos. Boa noite para você de casa. O programa Eleições 2022 é uma grande oportunidade para os candidatos tirarem as dúvidas dos eleitores e também uma chance para os eleitores escolherem o seu representante. Nas eleições deste ano temos sete candidatos na disputa pelo Palácio Anchieta. Está no ar o programa Eleições 2022. O voto é na Record News. As regras das entrevistas foram acertadas em reunião com os representantes dos candidatos. Ficou definido que serão 22 minutos de entrevistas divididos em dois blocos e um candidato terá um minuto para considerações finais. Além disso, a ordem das entrevistas foi determinada por sorteio. O nosso entrevistado de hoje é o candidato Manato. Vamos conhecer um pouco da história do candidato. Carlos Manato, conhecido como Manato, nasceu na cidade de Alegre, no sul do Espírito Santo. Tem 65 anos e dois filhos e é médico pós-graduado em administração hospitalar. Entre suas atividades profissionais, Manato foi professor na Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória e diretor de vários hospitais da Grande Vitória. Entre eles, o Dório Silva e também da Rede Hospitalar da Prefeitura Municipal da Serra e o Hospital Metropolitano entre os anos de 1989 a 2000. Na vida pública, Manato foi secretário municipal de serviços da Serra entre 2001 e 2002. Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, entre janeiro de 2019 a janeiro de 2021. Além de deputado federal, por quatro mandatos consecutivos, entre 2003 e 2007, 2007 a 2011, de 2011 a 2015 e de 2015 a 2019. Manato é candidato ao governo do Espírito Santo pelo Partido Liberal, o PL. Candidato Manato, muito boa noite, obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, já estava ansioso para estar aqui. Agradecer a Record News, a Rede Sim, a Rui Baromeu, meu amigo, por estar sempre disponível a colocar a verdade para a população capixaba. Candidato, o tempo do senhor começa a valer a partir da primeira resposta do senhor. O senhor terá 11 minutos nesse primeiro bloco e eu já gostaria de começar esse nosso bate-papo chamando uma das perguntas da nossa equipe no interior do estado. E ela vem de Cachoeiro de Itapemirim com o Samuel de Fraga. Candidato, boa noite. Eu sou Samuel de Fraga e falo aqui de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Olha, o tráfico de drogas tem sido um câncer na segurança. E tem sido responsável pela morte de muita gente, principalmente pessoas inocentes. O que o candidato pretende fazer para lidar com a segurança, para que nós possamos diminuir esses índices de violência na guerra do tráfico? Pela pergunta, o nosso programa de segurança pública é uma coisa maravilhosa. É o melhor programa de segurança pública que tem entre todos os candidatos. Nós tivemos cuidado de fazer um programa muito abrangente. Nós tivemos conversa com todos os segmentos, com os operadores de segurança, com a Polícia Civil, Militar, Bombeiro, Sejus, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Guarda Armada Privada. Então, nós começamos no desenvolver do projeto, que eles começaram a desenvolver, nós assumimos o compromisso que quem vai tocar é alguém da segurança do estado, não será de fora. Quando começamos a discutir o início do projeto, nós vimos que os policiais militares, bombeiros militares, eles estão com um salário defasado. E isso provoca uma desmotivação muito grande. Então, a desmotivação dentro da polícia é por causa do salário. Eles recebem o 25º salário e o estado é a 10ª maior economia entre as 10 primeiras. Isso aí faz com que uma desmotivação. Nós assumimos o compromisso de fazer esse realinhamento, mas eu pedi a eles, se eu fizer isso, vocês fazem o que eu quero? Quer o policial na rua? Eles falam, tudo bem, nós botamos o policial na rua. Qual é o outro problema? Não tem efetivo. Tem mais de 3 mil homens faltando. Então, qual foi a solução? Ter concurso público. De tanto eu falar nove meses de concurso público, o governador agora abriu o concurso público. Mas isso ainda é muito pouco. Nós temos que investir na polícia civil e na polícia militar, na inteligência da polícia civil, na inteligência da polícia militar, na inteligência da investigação, do combate à corrupção, do criminal. Quando a polícia civil for investigar, ele precisa de equipamentos para quitar esse investimento. Então, aí já começa a mudar. E nós resolvemos criar algumas outras categorias, companhias de polícia. A primeira é na divisa. Então, respondendo a sua pergunta, Cachoeiro, nós vamos levar a polícia militar para a divisa. Nós vamos evitar que a droga entre no Estado lá na divisa. Na divisa nós vamos colocar scanner com cão farejador, vamos fazer tipo um pedágio. Não entra ninguém, não sai ninguém do Estado do Espírito Santo sem passar. Então, a primeira grande medida para que a droga, o carro roubado, a arma não entre no Estado. Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa que nós vamos fazer é a polícia rural, companhia de polícia rural. Nós vamos criar quatro no Estado. No Norte, no Sul, no Noroeste, no Centro-Oeste. Com isso, nós queremos diminuir o roubo de carga, o roubo do café, o roubo da pimenta do reino, do mamão. Isso tudo são medidas que nós vamos tomar. Além disso, vamos criar nos municípios pequenos, através do FUSP, Fundo da Segurança Pública, a Guarda Municipal Rural, que vai ser um auxiliar à polícia rural. Então, esse projeto interligando todas as polícias, com certeza, a segurança da polícia, a segurança do nosso Estado, será outra segurança. Bem, candidato, falar em concurso, a gente lembra também, então, sobre o tamanho da máquina pública e como ela deve ser sustentada. Como é que o senhor encararia, então, também o desafio de manter a máquina pública dentro, de parâmetros, inclusive, que a lei exige? Hoje, o Espírito Santo é um dos poucos Estados que está com folga na lei de responsabilidade fiscal para aumentar o quadro. O que nós vamos querer fazer é enxugar a máquina, mas enxugar nos cargos comissionados, enxugar nesses que não precisam hoje e partir, sim, para o efetivo e o concurso público. Tem uma margem de mais de 14% para você contratar efetivo para o Estado. Candidato, o senhor foi deputado por quatro mandatos. E a gente ouve uma reclamação, principalmente das forças de segurança, de que não adianta a polícia prender se a legislação é frouxa e solta o bandido logo em seguida. Por que não houve mudança na lei, desde lá de trás? E por que o senhor, quando estava lá em Brasília, não propôs algo para poder mudar isso? Quem é que defende o bandido solto? Quem é que defende a criminalidade? Quem é que não quer que a polícia no Rio de Janeiro vá nos morros? Quem é que defende que até mil reais pode roubar? É a esquerda. Infelizmente, eu fui um deputado federal que fiquei 16 anos. Oito com Lula, coitado de Manato. Quatro com Dilma, mais dois com Dilma e mais dois com Temer. Então, durante o tempo que nós ficamos lá, nada, nada passou. Nós tentamos baixar a maioridade penal, não conseguimos. Nós tentamos aprovar a saidinha, não conseguimos. É que tenha agora que o Bolsonaro conseguiu aprovar e está no Senado. Então, várias medidas que nós queríamos implementar, nunca. Era barrado lá nas comissões. Então, quem dera se eu fosse deputado com o Bolsonaro. Aí, essas leis nossas tinham virado realidade. Vamos, então, avançar para um novo questionamento. Dessa vez, a pergunta vem direto de Linhares. Candidato, o Espírito Santo, mesmo com um dos menores territórios da Federação, possui uma agricultura diversificada e forte. Mas o homem do campo encontra dificuldades para escoar sua produção. O que o senhor propõe, caso seja eleito, para melhorar a infraestrutura das comunidades rurais capixabas? Olha só, nós temos que tratar a agricultura, uma agricultura diferente. Nós queremos implementar no Estado do Espírito Santo, a agricultura 4.0. A agricultura 4.0, ela passa pela internet no Estado todo, tá certo? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiro, trocar todas as pontes, como você falou, de infraestrutura. Todas as pontes de madeira serão trocadas por cimento, tá certo? Nós vamos ampliar o projeto do Revisol, que é um bom projeto. Nós vamos melhorar a infraestrutura das estradas. Vou te dar um exemplo, é na BR-101, que ali em São Mateus você não consegue duplicar, porque o governo não libera a passagem na reserva de Soretama. E nós vamos investir na agricultura. Aí na região norte, como você está aí, nós vamos criar as barragens e as barragens menores. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos, como falta muita água aí na região norte, nós vamos entregar para o produtor, primeiro, a planta. Nós vamos entregar na mão do produtor a planta da sua barragem, na sua pequena propriedade. Licenciada no meio ambiente, se não é um carro sem roda. Nós vamos entrar com a máquina. E o produtor vai entrar com óleo. Então, vamos fazer as barragens menores. Vamos construir barragens onde está precisando, que não tem água nem para beber, nem para levar as indústrias, e nem para a agricultura. Vou te dar alguns exemplos. Alacruz está precisando de barragens. Pedro Canário está precisando de barragens. Ecoporanga está precisando de barragens. Então, tem vários lugares aí no norte do estado que estão precisando da água. E aqui no estado, aqui na Grande Vitória, nós vamos mudar o CEAS, que hoje tem 110 mil metros quadrados. Nós vamos passar ele aí para 500 mil. E um presente aí para a região de São Mateus, a região norte, tem um CEAS aí. Nós, o estado do Espírito Santo, já vou botar no orçamento desse ano, um equipamento para esterilizar, anota aí, um equipamento para esterilizar a pimenta do reino. O grande problema nosso da pimenta do reino é a salmonela. Custa 25 milhões de reais. Nós, o governo do estado, vai comprar esse equipamento e vai instalar na CEASA para aumentar a nossa produção, está certo, de pimenta do reino, a exportação da pimenta do reino. Uma outra coisa que nós temos que ligar o meio ambiente com a agricultura. Existem cinco bacias hidrográficas no Espírito Santo. Aí, em Linhares, é a do Cricaré. Então, a bacia do Cricaré, a bacia do Rio Doce, a bacia do Itapimirim, do Rio Jucu e do Tabapuana, nós temos que pegar e recuperar as bacias hidrográficas. Então, essa água que, quando chove, é enxurrada, vai para o mar, nós vamos jogar essa água no subsolo, recuperando isso aí para hidratar o leixol freático. Então, é um projeto maravilhoso. Com certeza, o agricultor vai ficar feliz conosco. Candidato, queria tratar de um assunto muito sensível, que é a pobreza, agravada principalmente nesse período pós-pandemia. Dados da Pesquisa Nacional de Domicílio Continuada, a PNAD, e do Instituto Jones, diz que mais de um milhão de capixabas estão na linha da pobreza. Isso equivale a um em cada quatro. O que o senhor pretende fazer para tirar essa turma da pobreza? Exatamente, é um milhão e setenta mil capixabas estão na linha da pobreza. Para você que está nos ouvindo, linha da pobreza é aquela família que tem menos de R$ 480,00 por membro da família. Isso é que é a linha da pobreza. Aumentou 40%, quase 40% nesse último ano de 2021 para 2022. Isso é culpa do governo do Estado, tá bom? Não é manato, não. Então, nós temos que corrigir isso. Como que nós vamos corrigir? Isso aí você combate através de geração de emprego e geração de renda. Você tem quatro membros na família, 1.600 de renda, um só trabalha. Se você quer qualificar a mão de obra dessa família e botar mais um desses no mercado de trabalho, você sai da linha da pobreza. Então, nós temos que qualificar. Emprego tem. Eu fui em várias empresas. Eu fui na Premobras, eu fui na Sesconeto, eu fui na Rocha, que produz papelão. Em todos esses que eu fui, tem emprego. No Polo da Glória tem emprego. Então, nós temos que juntar. É a Federação, a FINDES, FEComércio, o ES em Ação, é o Estado, são as CDL, as associações do logista, as ONGs, para dar qualificação profissional e botar no mercado de trabalho. Com isso, um de cada quatro na família que voltar a trabalhar, acabou o problema da linha da pobreza, porque nós aumentamos o patamar. Mas agora, em cima do que você falou, nós temos um problema pior do que esse, que é a miséria. A miséria são 349 mil capixabas na miséria. A miséria e a fome não têm jeito. É a pessoa que está na miséria, na fome. Esse aí não tem jeito. É transferência de renda. Nós temos que transferir renda. E qual é a nossa proposta para transferir renda? É para cada um real que qualquer prefeitura, qualquer prefeitura colocar na transferência de renda, o Estado vai colocar mais um real. Estamos vendo aqui em Vitória, o prefeito está fazendo um projeto de transferência de renda. Não tem contrapartida. O governo federal, ele já tem o programa que atinge, beneficia 262 mil pessoas. Então, se a gente pega os outros 90 mil que estão fora, não é certo? A gente vai fazer uma transferência de renda. Vamos combater a fome e a miséria. Está aí. Cumprindo, então, o nosso cronograma do primeiro bloco, nós encerramos essa metade da entrevista com o candidato Manato e voltamos na sequência com outros questionamentos. Olá, de volta, então, com o nosso programa, o voto na Record News Eleições 2022, recebendo hoje o candidato ao governo do Espírito Santo, Manato, do PL. Vamos já trazer um novo questionamento na abertura desse bloco com a pergunta direto de Colatina. Olá, candidato Manato, todos que nos acompanham, colegas aí no estúdio, Altemar Collen aqui de Colatina. O assunto é geração de emprego, candidato, emprego e renda. Colatina é um município ainda a ser bastante explorado. Temos aqui um polo de confecções que é destaque nacional, a agricultura é forte, principalmente o cultivo do café, entre outros setores. Mas sempre nós, da imprensa, estamos recebendo demandas e reclamações de pessoas sem oportunidade de trabalho, que não conseguem trabalho. O que está faltando para a Colatina e aqui a nossa região dar aquele salto tão esperado pela população? Como o senhor pode colaborar com isso, caso seja eleito governador? A Colatina realmente merece um carinho muito especial. Nós vamos colocar na Comissão de Aviação e Transporte da Câmara uma nova ponte para a Colatina. A Colatina já merece a terceira ponte. A infraestrutura, a logística de Colatina não facilita a implantação de empresas. Colatina está na Sudene. Colatina não explora como deveria explorar os benefícios da Sudene. Eu aconselho aí, se eu puder, junto com o prefeito, nós vamos conversar, abrir um polo industrial, ampliar a confecção e abrir outras frentes. É você ajudar a Colatina, que tenha água também, tirar do Rio Doce, colocar represas, colocar essas águas à disposição. Colatina tem o café, que pode ser explorado mais. Então, eu acho que além do polo de confecção, Colatina tem que abrir para outras empresas, uma empresa de café, café solúvel, aproveitar. Colatina não aproveita ser da área da Sudene. E as empresas que quiserem ir para aí, por causa do benefício da Sudene, vão ter todo o apoio do governo do Estado. Agora, a Prefeitura tem que fazer a sua parte, tem que atrair as empresas, tem que atrair através, não só do polo, mas diminuição do ISS, para levar essas empresas para lá. Colatina perde todas, sem exceção, para Linhares, não pode ser isso. Então, tem que ter uma outra visão. O prefeito tem que olhar, ser mais empreendedor, procurar o Estado e a gente ser parceiro. A infraestrutura que Colatina precisar para que isso aconteça, nós vamos fazer, como melhorar o Hospital Silva Vírus. O Hospital Silva Vírus precisa ser melhorado. A saúde em Colatina tem que melhorar essa saúde. Melhorando isso, a gente vai trabalhar para levar mais empresas. Eu sugiro, além das confecções, levar empresas para aí e também o café. O café na região é muito forte, o Conilon aí é muito forte, temos que explorar mais isso. O agroturismo é uma outra oportunidade que Colatina tem. Muito obrigado. Candidato, seguindo nessa linha de raciocínio, tem um questionamento da nossa equipe em São Mateus, com o João Batista. João, é com você. Candidato, a gente observa que os novos investimentos do Espírito Santo, muitos deles estão chegando no norte, mas param na cidade de Linhares. Qual vai ser a dinâmica do seu governo para estender e atrair empresas também para outras partes aqui do norte do estado, como São Mateus, como o extremo norte, a região noroeste? O problema que tem, muito obrigado, João. Você é muito educado comigo. Um grande problema que São Mateus tem, João, é a água. A primeira coisa que nós temos que fazer com São Mateus é colocar água tratada, é colocar água à disposição das empresas. Muitas empresas não vão por aí porque a água é salinizada, não tem infraestrutura. Então, nós temos que botar infraestrutura em São Mateus para ser um concorrente de Linhares, tendo em vista duas coisas. Primeiro, São Mateus está na Sudene. Então, tem que ser isso que tem que ser explorado. E tem que criar um polo industrial. Se você não cria um polo industrial específico para a cidade, você não atrai as empresas. Então, isso aí que tem que fazer é a prefeitura. O governo do estado pode ser parceiro, sim. Pode ajudar a prefeitura a fazer isso. Aí tem um aeroporto. Nós temos que melhorar esse aeroporto. O estado se compromete a melhorar o aeroporto de São Mateus, que essa região pode pousar aí. Então, eu acredito que se você criar um polo industrial, se você resolver o problema da água, se você resolver o problema da estrada ali na reserva de Soretama, que dificulta a infraestrutura, dificulta a passagem dos carros, atrasa, hoje está muito longe São Mateus. Por quê? Porque a reserva de Soretama atrapalha tudo, não deixa duplicar a rodovia. Então, o São Mateus tem que acontecer também com o São Mateus, é dar uma saúde de qualidade. Hoje, o Hospital Roberto Silvares não comporta mais a região norte. Tem que fazer um novo Roberto Silvares. Então, com essas medidas todas, eu acredito que São Mateus tem muito para desenvolver, porque São Mateus é plano. E tem uma segunda coisa que vai acontecer aí perto de São Mateus. Duas coisas. Um, o Salgema. O Salgema aí em Conceição da Barra, São Mateus tem que ir bocanhar também. E outra coisa que São Mateus, São Mateus daqui a 8, 10 anos, vai ser o maior município do estado, porque vai para aí o Porto Sítio, o Porto de Urucu, Suquara, vai sair estrada de ferro de São Mateus até Barra de São Francisco, um ramal vai para o centro-oeste, e o outro ramal vai para Minas Gerais. Então, o futuro do Espírito Santo passa por São Mateus. O que nós temos que preparar é a infraestrutura de São Mateus para quando isso chegar, explodir São Mateus. Candidato Manato, na área metropolitana, citando especificamente o problema da mobilidade, nossas cidades sofrem muito, mesmo as vizinhas não têm uma ligação eficiente entre elas. Qual a proposta que o senhor tem para a mobilidade ser melhorada na área metropolitana? Olha só, a mobilidade urbana é um custo muito alto, a mobilidade urbana. Você fazer mobilidade urbana sem o governo municipal, estadual e federal, essa tripartite você não consegue, principalmente o federal. Não se cabe mais em Vitória hoje você não ter, entre a Dante Michelini e a Alberto Simonada, uma passagem de nível. Então, tem que ter uma coisa. Eu vou chamar o prefeito Pasolini e vamos fazer essa passagem de nível. Não se comporta dentro de Vitória, você não tem uma passagem de nível entre a da Alberto Simonada e a Fernando Ferrari. agora que estão fazendo uma lá na parte hospital. Então, nós temos que ser parceiro. E eu, por ter sido deputado federal, sei como é que as coisas andam no Brasil, no Congresso Nacional. Já conversei com alguns membros da bancada, inclusive a deputada Soraya Manato se prontificou a isso, que é minha esposa. Está certo? É o que que é? Nós temos que colocar as obras estruturantes do Estado no Orçamento Geral da União. Nós temos que passar na aviação e transporte, na comissão, para que entre no Orçamento Geral da União. Então, qual é a nossa ideia? A partir de fevereiro, já colocar nessas comissões a construção da quarta ponte, a construção da quinta ponte, que é em Cariacica, a construção da terceira ponte, lá em Colatina, a construção da segunda ponte, lá em Lhares. Nós temos que colocar isso no papel lá, que na primeira oportunidade você vai trabalhando para colocar isso. E um legado que eu quero deixar para o Estado do Espírito Santo em quatro anos é pronto. O projeto executivo é pronto. O projeto executivo sobre o veículo leve sobre trilho. Isso aí vai ser um presente que nós vamos fazer. Projeto executivo com dinheiro do Estado pronto para o próximo implementar. Não vou falar que eu vou implementar mentiroso só à esquerda, eu não. Candidato, ainda falando sobre mobilidade, mas agora eu queria perguntar específico sobre estradas. Recentemente, a Eco 101 anunciou o abandono da duplicação da nossa principal rodovia, que liga Rio de Janeiro até a Bahia. E nós também não tivemos interessados na duplicação da 262. Caso o senhor seja eleito, como é que o senhor vai tratar dessas questões? Você está aí na imprensa, vocês mesmos noticiaram muito bem que vocês são muito competentes nisso, por que a Eco foi embora? A Eco foi embora porque não consegue licença ambiental. A Eco foi embora porque não consegue licença de obras. Então, eu já fiz contato com Brasília e pedi, pelo amor de Deus, conversa com a Eco, pede um tempo, pede para empurrar isso para janeiro, para um novo governo. A Eco quer ampliar lá em Soretama, na reserva de Soretama, 10 metros de cada lado, em milhões de metros quadrados. O que o governo do Estado vermelho quer fazer, os comunistas? Não, faz um desviozinho. Sabe o que é esse desvio? 140 quilômetros, de ali por Linhares. É isso que eles querem. Então, não tem as licenças ambientais, não tem como evoluir. Então, nós vamos ser parceiros, sim. Vamos chamar para conversar, vamos fazer um TAC, Termo de Ajuste e Conduta, para que resolva esse problema. No Rio de Janeiro tem, morre 10 animais, a média de 10 animais por dia naquela estrada. Se você duplica e faz passagem de nível, acabou, é preservação do meio ambiente. Mas eles não enxergam dessa forma. É um Estado letárgico, é um Estado muito amarrado, burocrático. O Zema fez 701 normatizações, normatizações. O Estado só fez 47. Então, é isso que nós vamos fazer. E na 262, nós vamos conversar, conversei com o Braga Neto, que o presidente pediu para conversar com o Braga, ele falou, comece com o Braga, para que a gente tenta fazer duplicação, começando pelas terceiras vias. Então, vamos partir para a 262, com o dinheiro ou da bancada, ou do governo federal, começando a fazer as terceiras pistas. Quem sabe a gente consegue alguém que queira aí fazer uma concessão. Candidato, antes da gente chegar nas suas considerações finais, dá para dar uma análise sucinta sobre apoios políticos, porque a gente não sabe ainda qual a bancada que vai ser escolhida. O senhor acabou de citar isso. Como então ter apoio, já que legendas, como o senhor cita, de esquerda, podem também ser eleitas na bancada? Olha só, eu fui deputado federal durante 16 anos. Tem um monte de deputado federal que é meu amigo. não sei se eles vão se eleger, mas eu tenho amizade com grande parte da bancada. Tirando os esquerdopatas, eu tenho uma boa relação com o Da Vitória, com o Evair, com o Marcos Vicente, com o Neucio Mafraga, com o Norma. Eu tenho uma boa relação com essas pessoas. Essas pessoas ganhando, com certeza, vão nos apoiar. Só não deve apoiar aquela esquerda festiva. Ok. Está aí, cumprindo então o nosso protocolo, Bruno. Chegamos às considerações. Chegamos. O senhor tem um minuto para as considerações finais, candidato. Eu só fiquei triste que não veio nem uma pergunta de saúde. Todo preparado para falar de saúde. Mas eu vou falar para você nesse um minuto que nós vamos descentralizar a saúde. Nós vamos cuidar de você. Nós vamos fazer dois mutirões, dois mutirões por município durante o primeiro ano de governo até zerar, baixar essa fila da saúde. Entendeu? Vocês podem contar com isso. Manato vai zerar a fila da saúde. Deus, Pátria, Família, Liberdade. Contra o aborto, contra as drogas, contra a ideologia de gênero, contra a sexualização das nossas crianças na escola. Favorável à escola de tempo integral, à escola cívico-militar vai voltar. Favorável que o psicólogo vá para dentro da escola. Favorável que também vá para dentro da escola assistente social. Manato 22, Bolsonaro 22. No dia 2 é 22. Candidato Manato, muito obrigado por cumprir o nosso tempo regulamentar. Agradeço também pela entrevista. E assim, a gente encerra mais uma edição do nosso programa Eleições 2022, agradecendo a você de casa pela companhia. Eleições 2022, o voto é na Record News. e aí augi